Extraindo o sal A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Olha como que o tempo fechou. ali ó. Uma neblina assim da hora pra outra. Espero que não caia chuva nem neve ou névoa enfim sei lá o que. Muito frio. Deve ter uma temperatura de zero grau agora. Uau. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Vamos lá. 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 Por ali? Sim. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.